Os agentes da Guarda Municipal de Londrina já começaram a passar por testes psicológicos para saber se estão aptos a usar armas de fogo. Mas a Secretaria de Defesa Social ainda precisa firmar um convênio com a Polícia Militar para a realização do curso de tiro. Todos os 330 agentes da Guarda Municipal têm que fazer o teste psicológico. Para os que já estão em atividade desde 2010, é preciso refazer também, porque a validade é de apenas dois anos. Os testes serão aplicados até quarta-feira e são obrigatórios para o treinamento prático para o curso de tiro, ainda sem data para começar. Nós já temos as armas, já temos todo o resto do material para o curso prático de tiro, que é alvo, obreia, óculos, abafador, munição, enfim. E agora nós estamos fazendo a outra fase, que é o exame psicológico. O exame psicológico é exatamente para dizer da condição do candidato se ele pode ou não portar arma. As armas já foram compradas. São 75 pistolas, 380 e 10 revólveres calibre .38. A expectativa é que o curso de tiro seja administrado pela Polícia Militar. Mas antes de tudo, é preciso firmar um convênio com o governo do Estado, o que ainda não foi feito. De qualquer forma, segundo o secretário de Defesa Social, os guardas que não passarem no teste psicológico não serão dispensados. A expectativa é que o porte de arma saia ainda este ano. Mesmo assim, nem todos usarão revólveres ou pistolas. Parte deve usar apenas armas de choque, não letais. 20 já foram adquiridas e a previsão é receber outras ainda. Isso a gente tem dito que nem todos os postos que a gente tem, eles precisam estar realmente armados com uma arma de fogo. Todos os postos onde a guarda municipal presta serviço, aqueles que têm uma periculosidade maior e aqueles que efetivamente a gente pode utilizar um guarda com arma não letal. Será que esse curso sai nessa administração? Não sei, Patrícia. É uma novela, né? Que a gente falava em off aqui que desde quando a guarda municipal foi concebida, foi criada, tem essa polêmica, né? De fazer, de não fazer o curso, a demora, o convênio, se faz convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, fica aquele blá 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 sem fim. E agora nós vimos alguma coisa prática, né? Se estão fazendo teste psicológico é justamente para ver se o cidadão tem a aptidão. Primeiro passo, né? Para saber se ele tem condições de carregar uma arma. E lembrando que a Câmara Federal aprovou o projeto de lei que garante o armamento das guardas municipais. Só que essa legislação remete ao Estatuto do Desarmamento. Então, tem que seguir os critérios que estão lá, os critérios rígidos, os critérios que devem realmente ser assim. Até porque, imaginem a situação, nós vimos aí, esta semana, quando o posto do Jardim Leonor foi assaltado por criminosos armados e não havia guardas lá no momento. Depois que isso aconteceu, os senhores assistiram a reportagem aqui na TV Tarobá, a Secretaria de Defesa Social colocou lá guardas municipais. Muito bem. Só que esses guardas municipais que lá estão fazem um trabalho de vigilância. Não fazem a segurança armada. Por isso, que esse tipo de situação pode levar os bandidos mais ousados a ignorar essa força de segurança que tem lá. Eu digo os mais ousados, porque os que têm juízo não vão fazer isso, né? Agora, sempre tem aqueles que gostam de desafiar, que gostam de ousar. Mas, creio que do jeito que está lá, já vai resolver o problema. Não tivemos, pelo menos, mais reclamações lá dos funcionários, que chegaram a ameaçar parar o atendimento à população. Aliás, pararam, né? E depois ameaçaram continuar essa paralisação, se não houvesse uma providência. E se esses guardas estivessem já aptos, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista legal, para estarem ali armados, ali era uma situação que exigiria o armamento, em função do próprio histórico do posto de saúde. A guarda municipal não será toda ela armada, será apenas um grupo. Outro grupo vai trabalhar com essas armas chamadas de não letais, que são as armas de choque. Agora, esse momento, essa fase é fundamental. O que determina a credibilidade de uma corporação é o preparo dos seus homens. Nós vimos agora há pouco, aqui no Brasil Urgente, o 5º Batalhão da Polícia Militar, trazendo profissionais de alto nível, inclusive para utilizar técnicas de artes marciais, de MMA e outras lutas, para que a polícia saiba utilizar também esta técnica em momentos que não é necessário usar a arma. Isso é muito importante. As forças policiais, mesmo que a passos mais lentos, no caso da guarda municipal, se aprimorando, buscando informações e qualificação para prestar um serviço melhor à sociedade.